Flaco Lopes faz o segundo no Palmeiras, o primeiro dele com a camisa do Verdão! Na reta final do primeiro tempo, o Palmeiras parte pro ataque, arrancado no escarpa e rapaz, me parece posição legal ali, acho que o calcanhar, o pé de trás do Messias dá uma condição, vai ver se é aquela coisa né, vai traçar linha e tudo mais mas ele sai da cara do João Ricardo e tem a tranquilidade, a frieza do centroavante a categoria do artilheiro, para botar no fundo do gol! José Manuel Lopes Ah, é boa! Aê Palmeiras, Dudu, meu charado meu irmão! Ah, vai! Ah, vai! Ah, é boa! Ah, é boa! Ah!